E aí galera do Promo, chegou a nossa hora, hein? Vamos entrar nessa prova do Enem e arrebentar. Dica para a prova de linguagem, olha, as questões que tocam português. Vocês vão encontrar muitas questões que falam sobre tecnologia da informação, linguagem que tem internet, rede social, não há palavra. Agora, calma, a resposta está no seu texto, tá certo? Pensando na literatura, galera, modernismo, tá certo? Se você ainda quiser dar uma revisada, repare no modernismo. Primeira, segunda, terceira fase, calma do Monte Andrade. Saindo um pouquinho do modernismo, sempre aparece em prova fragmentos de texto do Machado de Assis. Então, dá uma olhadinha um pouquinho nessa linguagem do Machado de Assis, que é transcende até o próprio estilo de época que ele pertence ao realismo. Se você puder, dá uma olhadinha nisso, nessa reta final, super interessante. E para a redação, lembre-se, qualquer que seja o tema, a melhor tendência de prova é você é um candidato cidadão e que vai mostrar naquela prova que você é conhecedor dos seus direitos, deveres e que está disposto a colaborar com a resolução da questão. E lembre-se desse trio aqui, tese, estratégia argumentativa, propósito e intervenção. Isso tem que ter, tá certo? Um grande abraço, vocês vão arrebentar porque você é pronto, ok? Baby!